O governo vai repatriar brasileiros que estão em Wuhan, na China, epicentro do coronavírus. Vamos conversar com a repórter Selma Dias, ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, a Força Aérea Brasileira já está elaborando o plano de voo da aeronave que foi destacada pra essa missão, que é trazer de volta os brasileiros que estão isolados em Wuhan, na China, epicentro dessa epidemia do coronavírus. Assim que esses passageiros chegarem ao Brasil, eles ficarão em quarentena, que é uma espécie de isolamento preventivo, provavelmente numa área militar e sob orientação do Ministério da Saúde. Esse anúncio foi feito por meio de uma nota conjunta dos Ministérios de Relações Exteriores e da Defesa e confirmada no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que os detalhes dessa operação serão informados posteriormente e que a Embaixada do Brasil em Pequim ficará responsável por organizar os procedimentos. Ontem nós tivemos um grupo de brasileiros publicando um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda pra retornar ao Brasil e obtiveram então essa resposta positiva do governo brasileiro. Por aqui o Ministério da Saúde continua monitorando de perto o coronavírus e até o meio dia de ontem nenhum caso foi detectado. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Daniele Popov. A maioria das pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus passou pela China, segundo o Ministério da Saúde. Os casos descartados se confirmaram como de influenza A e B. Serão comprados pelo governo em caráter emergencial insumos e material de apoio para os profissionais de saúde. O Ministério da Saúde fez um alerta sobre as fake news que estão circulando na internet e divulgou um canal para a população se informar, além de um número para mensagens de WhatsApp. São mais de 300 mensagens por dia com notícias falsas sobre o coronavírus. Tem uma série de informações que tem saído, algumas inclusive relacionando ao próprio Ministério da Saúde, que são absolutamente falsas, totalmente falsas e a gente quer deixar isso muito claro. As atualizações dos casos serão publicadas a partir de agora numa plataforma na internet com dados do Brasil e do mundo. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falaram sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo. Cada estado, cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Está todo mundo envolvido e preocupado e dá uma pronta resposta para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês. E para saber se uma informação sobre o coronavírus é verdadeira ou falsa, basta acessar o site sobre fake news do Ministério da Saúde ou entrar em contato pelo WhatsApp em 619-9289-4640. Para acompanhar diariamente o boletim do coronavírus, é só acessar o endereço eletrônico plataforma.saude.gov.br barra novo coronavírus.